Lu, meu bebê já tem rotina, já faz boas sonecas, já me peguei em vários aspectos para ele dormir bem, mas até hoje ele continua despertando. Por que será que isso acontece? Olá, tudo bem? Aqui é a Lu Pimentel. E essa é uma das perguntas frequentes que eu recebo de mães que já fizeram várias coisas, mas os filhos continuam despertando. E aí muitas me questionam quais são as situações que podem provocar despertares nos bebês. Por conta disso, eu fiquei motivada a gravar uma série de vídeos para falar sobre situações clínicas e do próprio desenvolvimento que podem afetar o sono dos bebês. Algumas vezes pode acontecer assim, o seu bebê já está dormindo bem por algum tempo e aí de repente ele começou a acordar várias vezes e aí você fica desesperado, meu Deus, o que será que está acontecendo? Será que está fazendo alguma coisa de errada? Por que meu bebê está despertando tanto? E algumas vezes podem ser questões relacionadas à saúde e ao próprio desenvolvimento dele que estejam provocando esses despertares. Nessa série de vídeos a gente vai falar assuntos como dentição, picos de crescimento e salto de desenvolvimento, desconfortos gastrointestinais e diversas outras situações que podem aí, o seu bebê pode passar de alguma forma e isso está interferindo na qualidade do sono dele. Se eu fosse falar tudo em um vídeo só, esse vídeo ficaria longo demais, por isso eu preferi dividir ele, esse aqui que é um vídeo de introdução e mais cinco vídeos para falar sobre esses assuntos. Se você tiver alguma dúvida, surgir algum questionamento, manda para mim, pode colocar aqui nos comentários e eu vou deixar aqui também na descrição desse vídeo alguns links sobre aspectos gerais que favorecem o sono dos bebês. Então, como eu falei aqui no início, todo bebê, para ele dormir bem, ele precisa ter alguns pré-requisitos, como por exemplo, ter rotina com boas sonecas, você precisa conhecer a fase de desenvolvimento em que seu bebê está e quais são as horas de sono recomendadas para ele, tanto durante o dia quanto durante a noite. E se na independência do sono, ou seja, o seu bebê adormecer no próprio berço ou cama, sem uma ajuda direta da família. Então, esses são tópicos que favorecem o sono de todos os bebês. Mas existem situações individuais que alguns bebês passam, outros não, como por exemplo, o ronco e a apneia do sono, que vai ser o assunto do nosso último vídeo, que são situações realmente de saúde e que precisa de um acompanhamento profissional. E existem outras que praticamente todos os bebês passam, como o nascimento do dente, como a fase da ansiedade da separação, que eu já fiz um vídeo sobre isso também, tá? Então, é importante cuidar dos aspectos gerais, mas é importante também conhecer esses aspectos específicos, porque se o nosso bebê estiver passando por alguma delas e isso estiver afetando o sono deles, a gente pode entender o que é que está acontecendo e procurar uma ajuda profissional caso seja necessário, tá bom? Então, espero você nos próximos vídeos. Eu vou publicar aqui um vídeo por semana, tá? Então, esse é o primeiro vídeo. Na semana que vem, a gente vai falar sobre os dentinhos. Como é que eles podem interferir no sono? Será que interfere ou não? Em que medida isso interfere? O que a gente pode fazer para minimizar os efeitos do nascimento dos dentes e da dentição nos nossos bebês? Então, eu espero você no próximo vídeo. E se você gostou dessa proposta, por favor, dê o seu curtir, deixe aqui o seu comentário, compartilha com as mães e com os pais que você conhece aí, que podem se beneficiar também desses conhecimentos que eu estou compartilhando por aqui, tá bom? Então, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!